Pessoal, tô no começo do vídeo pra lembrar vocês, código amigo tá ativo aí, cara. Utilizando ele, você além de ganhar 35% de bônus no valor depostado, você ainda ganha um brinde de 8 a 50 reais garantido fazendo o formulário da descrição aí, beleza? Lembrando que as entregas estão sendo feitas, tá passando aí no começo dos vídeos sempre. Todo dia eu envio aí 60, 70 skins e pode utilizar quantas vezes quiser e fazer o formulário quantas vezes quiser, beleza? Lembrando a vocês também, todo vídeo tá tendo um código de 3 dólares escondidos, são 60 vídeos, 60 códigos, 180 dólares de graça. É só você tacar o código aqui pra quem quiser utilizar, se achar, né, o primeiro que achar no vídeo. Uns estão muito fáceis, outros estão super difíceis, bem difíceis mesmo, você vai ter que achar em câmera lenta o vídeo pra achar. Pra você deixar um pouquinho difícil, pra todo mundo ter chance de achar, pra o mesmo cara não ficar achando toda hora, né? E os vídeos são todos de modo estreia, beleza? Então corram, aproveitem, utilizem aí o código amigo. Quer mais bônus? Coloca o SES Colet no link e ganha até 15% a mais de bônus pra naquela recarga bem top já ser no profit. Ou seja, colocou ali 10 dólares com o código amigo mais o link, além de você ganhar um brinde, uma skinzinha garantida de 8 a 50 reais, você ainda ganha 50%. Colocou 10 dólares, você ganha 15, colocou 1 dólar, você ganha 1,50. É isso, guys, bora pro vídeo. Fala aí, pessoal, beleza? Bem que vai do vídeo, guys. Estou hoje mais um dia aqui no CSGO.net, estou com 500 dólares. E, manos, hoje eu vim aqui pra abrir muitas caixinhas. Mas, cara, não sei nem por onde começar, pra ser sincero pra vocês, cara. Eu acho que eu vou começar, mano, abrindo 3 bitcoins de 90 dólares. É arriscado, é, mas pode acabar dando muito bom. Nunca recomendo que vocês abram essa caixa nesse valor, isso eu já falei pra vocês. Mas eu sou louco, né? Então bora lá. Se vim uma, as pessoas vêm uma banheta dobbler pra gente, uma banheta feita, Então, aí é um profit legal, uma blaze, mas se não vim também... Tá, prejuízo, guys. Pegamos uma faca de 200 dólares, mas... É, foi prejuízo, foi prejuízo, não foi legal. Perdemos aqui 90 dólares, fazer o que, né? Quisemos arriscar. Vamos abrir 4 dessa caixa nova aqui. Caixinha de 10 dólares da AK. Torcei pra vir uma AK, uma GUT. Ó, veio uma Bullet Queen, essa daqui é carinha, hein, velho? 47 dólares, 81 dólares, cara. Que isso, caixa top pra caramba. Mano, essa caixa aqui, se vísse pra gente também uma OniPage, seria bem legal. Uma GUT, Tiger Tooth, nem se fala, né, velho? Ó lá, passou a GUT. Pode ter pagado de novo, dependendo do valor do seu Dragon King. Profit de novo, caixa top, caixa top pra caramba. E vamos ver aqui. Outra Bullet Queen. 15 dólares, mais humilde, beleza. 34, mais... Mais 4 aqui. Decimator, Fever Dream. 26, mais 4. 38, vamos abrir mais 3. Tá, Profit, mano. De 500 dólares fomos pra 451. A gente tomou um prejuízo ali na Bitcoin, só que recuperamos bastante aqui, graças a Bullet Queen. E vamos ver o negócio seguinte, vamos ver o seguinte. Vamos usar esse Goistash. E vamos ver quantos dolinhas é essa boa, que boa e... Slaughter. Vamos ver quantos dolinhas ela é. Ela é uma faquinha de... Ah, ela vai vir... Tá, não compensa, então. Beleza, vamos fazer o seguinte. Vamos vender tudo. E vamos... Abrir mais caixas. Não Bitcoin, vamos abrir 4 Magic agora. Bora lá. Espero que dê bom, hein, mano. Uma baianeta Doppler. Uma cara no BitKey de Harman. Uma cara no BitSlaughter. Já pensou, velho? Uma baianeta Doppler. Falei e veio. Veio uma Ica nos fios ainda, junto, cara. 300 dólares, 40, 90, 455. E vamos abrir mais duas em modo rápido. Tá, essas duas aqui eu não devia nem ter aberto, porque depois se dá muito bom, eu sei que vai dar ruim. Foi burrice ter aberto isso daqui, mas beleza. No momento, já estamos no Profit praticamente. Tá, mano. Podia vir 100 dólares de Isolate. Ontem veio uma Isolate 100 dólares pra gente. Ah, veio 52. 22 a Glof, 18 a Isolate. Mano, temos aqui 3 Elon Musk. 4 Elon Musk, vai. 4 Elon Musk. Podia vir pra gente uma Blaze, cara. Olha, uma Blaze faz tempo, hein, velho? Tá, não ganha. Opa, Funt Side. Orbit pode ser Profit. Vai depender do valor. Tá, não foi Profit. Mas beleza. Abriu uma rápida aqui. Faca. Só que não. 6,85. 7,85 aqui de Bonus Points. Vamos abrir uma da Yankees aqui. 2,68. 9,53. Vamos abrir... 2 Bumbum em modo rápido. Tá bom. Tá bom. 2,27. Vamos abrir uma dessa daqui. Tá? É... 2,8. Bonus Points. Abriu uma dessa. Temos quantos? Temos 491. Começamos com 500. Peraíso. Então praticamente estamos no Profit aí. E... Peraí. Eu quero sair exatamente no Profit meu. Então eu vou vender isso daqui. Vender isso daqui. Vou deixar só o que eu... O que eu quero aqui. E 38 dólares, mano. Vamos... 38 dólares. Vamos abrir aqui. Duas maneiras em modo rápido. Tá. Não foi Profit. Vamos abrir então... Mano. Vai. Cachorro. 3 cachorro. É uma caixa arriscada. Mas se vir alguma coisa... Uma SkinVR Covert. Já Profit. Para na Kirhabara. Para na Blaze. Meu Deus do céu. Tá bom. Neonor. Veio na Neonor. 30 dólares. Pagou pelo menos praticamente. Mano. Se ficar raciando a Kirhabara na Blaze. Era Estouro. Né? Abriu uma Jason. 3 e 12. Não foi legal. Vamos abrir duas Cyberpunk. Cyberpunk pode vir para a gente. A KSMove. Shadow. Mano. Qualquer... Item Rosinha ou Covert aqui compensa. A Cartel pode pagar. Vai depender do valor. Ou ela vence o dólar. Veio 10. Pagou. Falei. Falei que praticamente qualquer item Rosinha ou Covert ali compensa. E vamos abrir agora 4 Fênia em modo rápido. Tá. A Fênia não foi tão legal. 2. A KSMove. Não. A KSMove. A KSMove. P90 se move. Tá bom. 7 dolinhos. Vamos abrir 3 Jetfuck Show. E vamos ver o que vem para a gente. Mano essa estileta seria legal. Fever Dream, Avalanche. Tá. Uma dessa rápida. Profit. E temos quantos? Guys, começamos com 500. Estamos saindo com 501. Profit. Lembrando que essa baioneta Doppler não vale só isso, tá? As skins fora do site valem um pouco mais. A baioneta Doppler, então... Essa daqui ela vale uns 100 dólares mais. Vamos lá, 412. É o que ela vai vir para a gente se a gente tirar ela. Talvez eu tire o que eu pensando aqui. E é isso, cara. Quem gostou do vídeo, deixa o like aí. Se inscreva. Até a próxima e fui. Tamo junto. E é nóis.